A Rua dos Cartolhos, telefone ao 3423-2929 A equipe do Toledo vai mexer na bola Quando a pita o árbitro Bandeiras tremulando, corações palpitando O coco está rolando aqui na estradinha A representação do Toledo vem para o jogo com o Felipe Felipe serve na entrada da grande ar para Jonathan Chega a zaga do Rio Branco para fazer o primeiro corte Afasta, tira o perigo da sua intermediária Vai para cima da marcação ali o Vandinho Já comete uma falta e o árbitro paralisa e marca Falta do atacante do Rio Branco Falta no Vandinho contra o zagueiro João Neto E falta para a defensiva do Toledo bateu Nas primeiras movimentações na estradinha Placar de 0x0 Aqui falta a batida Vem para a cobrança Rana Dudro Levanta a bola para o ataque Sobe a defensiva, sobe Camargo A bola acaba sobrando ainda para a representação do Toledo Pelo lado direito do gramado no campo de ataque Levantamento perigoso para a entrada da grande área E olha o Toledo chegando com perigo aí Se aproxima o William de Rio de perda esquerda Chega para fazer o corte Um tapa nela para a linha de lado Lateral Para o Toledo bateu para a pela direita No seu campo de ataque Não marcou escanteio Não marcou escanteio Escanteio Se concessora ele João Felipe Deixou ele João Felipe Vem para a cobrança 2 na camisa dele Levantamento perigoso para a boca da gola Tá valendo nada Tá valendo nada Quatro da partida Sinalizava irregularidade Lando da cabeçada Da equipe do Toledo Para dentro da rede Jogo Monteiro Perfeitamente Só tiro de método Então para o Rio Branco Bateu Aqui pela esquerda Um pouquinho além da divisória Do gramado Emerson com o sexo Para a cobrança Solta para o William de Rã William de Rã Setor de quarta Saga Perda direita Espana Manda a bola para o ataque No bumba Bebou E a bola acaba sobrando Ali dentro No círculo central do gramado É para a equipe do Toledo É para a Jonathan Jonathan Serve Bola na esquerda Para a Rael Rael dominou Levantou Boa Para Adriano Pérez Vai tentar o cruzamento Pou por baixo Saga do Rio Branco Para fazer o corte Recupera e sai para o jogo No branco Dois levantamento para o bato No branco tendo a passos longos Neste primeiro tempo de partida Neste comecinho de primeiro tempo Só passos longos A saga costa A bola vai para fora O marito no barco Lateral Para o Rio Branco Bater pela direita No seu tempo de retabada Para a cobrança Douglas Solta uma bola curta E de trás para as gargas De qualquer maneira Ali o jogador É no indústria Lateral Para o Rio Branco Bater pela direita No seu tempo de defesa Na marca De três minutos Cravados Neste primeiro tempo De partida Placar Zero a zero Na estradinha Lateral cobrado Vem por baixo De novo Adriano Pérez Chega a quarta Mete mais uma Para fora do gramado Mais um lateral Para o Rio Branco Bater É o terceiro Consecutivo Pela ponta direita Agora ali Para o setor intermediário Lateral cobrado Vem Douglas Solta a bola curta Para Camargo Voltou para Douglas São dois na marcação Chega para fazer o corte De qualquer maneira O Júlio César Mete a bola para fora Mais um lateral É o quarto Lateral pela direita Para o Rio Branco Vai o Rio Branco Tentou mais um lateral De novo Agora o lateral É pertinho Da lateral Da grande área Na marca Agora o metrônomo Marca três e trinta Primeiro tempo Zero a zero Douglas para a cobrança Solta a bola curta Linha para Valdênis Valdênis dominou Voltou para ele Para Donos Valdênis Liga de fundo Tocou para trás Para a boca do gol Para marcar Tirou Explodiu No marcador Na hora certa Do chute Do Marco Túlio O zagueirão Estava lá Para fazer o corte Novo cruzamento Para a boca do gol Sobe Diego Ata firme O coleiro do coleiro Na primeira chegada Do Rio Branco Assustando Vem Jogo Monteiro Lá vem com o perigo A equipe do goleiro Liga de fundo Pela porta direita Vem ele Se limpe Cruzou Perigo Saber De Bruno No gol A saga Cortou Partialmente Começada Para o gol O goleiro Dionis Lá vem colocado Para praticar Tranquilo A defesa Médio breve Você está precisando Consultar um médico Especialista Fazer algum tipo De ensino Ou tratamento Odontológico Na Médio breve Não tem mensalidade Nem carência Ou limite De idade Não Ligue agora E marque a sua consulta 3038 3701 Vá para Médio breve Amigo todo seguro E o branco tem lá Que não para bater Pela esquerda Vem para a cobrança Emerson Conceição Solta a bola curta Ali Voltou Para o Emerson Conceição Ele mete o cruzado Para dentro Não é grande Olha O Rio Branco Chega Com o perigo Tentou dominar Tentou chupar Vandinho A saga Do Toledo O Rio Brasga E tira o perigo De qualquer Balinha Bola cortada Centro do ataque Da equipe do Toledo Bola adiantada Para a Aéu Chega o Inão Tirou de novo Para fazer o corte Serve bola Para a linha de lado Vem lateral Para manter a representação Do Toledo Pela direita Um pouco além Da linha Demarcatória Divisória Do gramado Ariadimota Nasceria de uma vez Em Guaraqueçaba Tudo para Amobiliar a sua casa Investido bem A sua família Tudo em até Seis pagamentos Sem entrada Aqui tem Lateral Para manter a representação Do Toledo Vem para o jogo O Felipe Dominou Enturrou Um pouquinho Para a direita Sai da meia Vem para a porta Dominou Deitou na entrada Tirou de novo Para tirar a bola Dali com perigo Serve na frente O toque é para o Charles O Charles corre Atrás da bola Chega para fazer o corte De qualquer maneira O Renan Dutra Renan Dutra Corta e marca o lateral Só lateral Bateu pela esquerda No seu campo de ataque Vem Valdanes Para colocar a bola em jogo Solta Valdanes Para o Charles Linha de fundo Charles vai cruzar Cruzou muito mal Charles Para a linha De fundo Direita no cruzamento Só tiro de Meta para o Toledo Bateu aí Diogo Monteiro Onde o velho Onde o velho Onde o velho Onde o ligado Só dá 90.3 Só dá ultimáximo Bola na rede No campeonato Paranaense de futebol Briga forte Pela pós da bola Levantamento para a direita Para a ponta direita Vai correr Valdino Chega antes que ele Por ali o Adriano Pérez Para acordar Tira Adriano Pérez É equipe do Toledo Tem dificuldade para sair Do seu campo de retaguarda Vai arrolando Essa bola pela meia O Branco chega e incide Camargo Vem buscar o jogo Mesmo assim Na sobra acaba Dando para a equipe do Toledo A bola cai para a amiga direita Cai e dominou o Felipe Felipe faz o levantamento De bola para o alto Começa a chover Ele para a água Fica pesado Gramado A bola sobrou para a Ferreira Na entrada da grande hora Ferreira limpou Tentou achar as costas Para bater Camargo Se antecipa Para fazer o campo Camargo solta a bola Para dentro Do círculo central Do gramado Em contra Bem posicionado Para o Leão Faldanes Faldanes para Camargo Camargo cura a bola Para o lado esquerdo do gramado E poder andar Quatro E o branco Que sai para o jogo Lá vem o Leão Trabalhando essa bola Para a esquerda A tabela boa Cai-se cá Aqui na esquerda Para o Emerson Conceição Tentou o passe Não deu certo A recuperação De bola Da equipe do Toledo Tentou o tapa Nela Ali o milirinho Rael Rã tentou fazer a fita A bola passou Ele ficou Caiu e o árbitro Marcou Falta que pertença A representação Do Toledo Pela meia direita Um pouquinho Além da linha Divisória do gramado Foi do Camargo Perfeitamente É Comiques Concretos Quer começar bem a sua obra Comece com o pé direito É Comiques Concretos 96444241 Eu disse É Comiques Concretos E atenção Torcedor do Futebol do Brasil Veleiros Imóveis Aponta e traz pra você O tempo, o tempo E o placar do jogo Aqui na Estratinha Meus digitais Estão gravando Oito minutos No primeiro tempo De patina No placar Prazeiros Imóveis Você confere E o branco tem zero Toledo também Tem zero João Replicado E aqui tensão Tá pra bater o Toledo Um pouquinho Além da cabeça Superior do círculo Central do gramado Falta Por Toledo Chuvinho Pra dentro Na grande área Subiu Com a zaga No rio branco Pra fazer o quarto Vai merecer um turno Seixando A bola só Abraindo exprimida No setor intermediário Levanta a beira pra alto Felipe O setor dominado Vem o errado Recupera O rio branco Por o lado esquerdo Vem com Valdanis Valdanis puxou Ficou primeiro Já vai ser recuperado O defensivo Da equipe do Toledo Ele faz uma abertura De bola Um passo longo Pro Zandinho Mesmo assim Zandinho Insistiu Carrinho Tocou E a bola foi Pra linha do fundo O bandeira Marcou Só um tiro de meta Pro Toledo Aí Diogo Monteiro E aqui é tempo Pra eles Tempo pra Thiago Batista Com nove minutos e quarenta Thiago Quase dez Neste primeiro tempo De partida placar É de zero a zero Thiago Batista O jogo aí Na verdade O gramado Também O futebol A bola tá correndo Bastante Os jogadores Estão escorregando Mas tá me agradando Nisso A postura Do rio branco E eu tô gostando Das contratações Tanto o Tio Rão Camisa Quadro Esse é o Erso Conceição Esse bolas Demostrou seu bom Apera o Valdanes A coisa tá encaixando Infelizmente a chuva Tá prejudicando Muito mais Do rio branco E o equipe do Toledo Bájado A questão da partida Tá postura Com dez minutos De balar no mundo Do etapa Primeiro de partida Placar de zero a zero Jogo tá parado Tem mais uma salta Pra fazer a representação Do Toledo Pra cobrançar Renan Dutro Abrir na esquerda Pra vir no pênis Ultrapassa A liga divisória Do gramado Passa e o brilho do ataque Pela ponta esquerda Não sopra a entrada Da grandeira O Willian Tio Rão Pra fazer o corte no carrinho Afasta a corta Tira o perigo Da sua intermediada Jogo fica exprimido Ali no campo De reta guarda Da equipe do Rio Branco Bola pra frente Pro ataque do Toledo Pra ponta direita O passe é forte demais Se perde pela linha de lado Lateral Pro Rio Branco Bater com o Emerson Conceição Ele solta a bola ali Pro Tio Rão Tio Rão Levanta a bola pro ataque Tenta o tapa Com o Valdane Sobe bem Pra cortar a bola GCE De cabeça Corta a mão Da bola Pra fora do gramado Lateral Tem pra bater A equipe do Rio Branco Pela esquerda No seu campo De reta guarda Folha do Litoralinhos E olha o Toledo Aí Penetrou na grande Era o certeiro Passou de frente Pro goleiro Tá indo o goleiro Triplou o goleiro Bateu Gol É do Toledo Não apagou Da defesa do Rio Branco Ferreira Entrou Triplou o goleiro E torvou Escancarado A sua frente Só um tapinha Pro fundo da rede Na marca De 11 minutos Do primeiro tempo De partida Placar aberto Na estradinha Pro Toledo Pronto zero Detalhe do gol Diogo Monteiro É Tiago Batista Já já você fala Tiago Olha o Toledo Pra mexer Um contra-golf Bola aberta Pela ponta esquerda Pra serreira Penetrou na grande Era assim Então vai marcar Ponta Atirou Pro goleiro Pro goleiro Pro goleiro Ele serreira Dois pro goleiro Dois pro goleiro Dois pro goleiro Dois pro goleiro Diogo Monteiro É Tiago Batista Na marca Na marca de 13 minutos Já que você vai ter trabalho Pra analisar Dois gols em dois minutos Tiago Dois pro goleiro Dois pro goleiro Dois pro goleiro O gols em dois minutos Acabou levando o tiro Você pode comer Do seu jogo Dois doce Ela não vai falar Você consegue Completamente Passar pro goleiro Pra continuar Com a partida O que vai dar Não tem o contrário Da defesa do goleiro Principalmente No primeiro Tá certo Aqui 14 minutos Troste Primeiro tempo De partida Sem falta Pra bater No rolo branco É um escanteio De mangas curtas A bola fica A oito Passos Da Lila Tava grande De pertinho Da linha de fundo Escanteio Pro goleiro Branco Capricha Garotão Capricha Pro leão Levantou pra boba no gol Cabeçada A bola bateu nos anqueiros Sobre o facho Pro goleiro Do Toledo Fazer a fácil defesa Alto posto Transcap O posto Da família Pardanguara Já tem nome Alto posto Transcap Vai fazer pré-vestibular Enem em 2018 Então vem pro Ccap Cursos Matrículas abertas 3422 6657 É o telefone Do Ccap Cursos Placar de 2 a 0 Pra equipe do Toledo Acredite Em 15 minutos Cravados Neste primeiro time De partida Com 2 12 relâmpagos A 11 A 12 minutos Ele ferreira Deixa um Tigre do Toledo Na frente 2 Brutoledo E o branco Tem 0 Chove Faz sol Aqui na estradinha Vai maltratando O gramado Da estradinha Prejudicando O bom espetáculo Do futebol E o branco Não prejuízo Aqui tem falta O branco Pra bater Pela meia direita Aqui No seu campo De ataque Falta a batida Rapid A bola sobra Pra Kesse Kesse Puxa a bola Um pouquinho Mais pra trás Carrega Solta a bola Da frente Pra Vandinho Vandinho Tentou correr Mas a bola Fez forte demais Foi direto Pras mãos Do goleiro Da equipe Do Toledo Praticar A fácil E a sua Tranquila Defesa E atenção Torcedor Do futebol Do Brasil Veleiros Imóveis Aponta E traz Pra você O tempo Tempo E o placar Do jogo Aqui na estradinha Meus digitais Estão gravando 16 De bola Rolando Etapa Primeira De partida No placar Pra veleiros Imóveis Você confere Rio Branco 10 2 Pra equipe Do Toledo João Ricardo Na sondas Do rádio Com o Timar Bola na rede Lá vem o Rio Branco Passe aberto Pra ponta Direita Bola foi solta Lá é pra Douglas Douglas tentou Carrega Foi desarmado Chega ele João Felipe Pra fazer o corte A bola vai pra fora Lateral Tem pra fazer o Rio Branco Não Bandeira marca em favor Da equipe do Toledo Vai marcar no show Vai marcar a falta Não é Diogo Monteiro? Pra você que nos leva de carona Soltou pra direita Bola pra direita Voltou no meio Tronquete Tocou errado Recupera o Toledo Pra mais um contra Copa e bola Pra Ferreiro Chega bem Pra cortar Por ali o Douglas A bola insiste Só pra frente Do Toledo Sobra pro Rael Rael Jogou na esquerda Pra Felipe Epa Colerando o Rio Branco Saiu Pegou Escorregou Com a bola Da grande área E abraçou A bola com a mão Fora da grande área Em Diogo Monteiro Lá vem Chessé Lá vem Chessé Pro Toledo É uma falta Pene Igualzíssima Contra o Rio Branco Está autorizado Chessé Correu pra bola Bateu Vai explodir Na barneira Do Rio Branco Vai sobrando Ainda pra equipe Do Toledo Sai jogando errado Toledo Domina Domina mal O Rio Branco Vai ter que arrancar E ganhar o contra Golpe Vem por trás Vem firme João Felipe Pra fazer o corte Recupera Pela minha Queixa Na equipe Toledana E marca A bola Para fora Do Gramado Aqueira Tem o Rio Branco Pra bater Batida Dogas Bate Bate É rápido Bola invertida Vem pro outro lado Lá do esquerdo Do Gramado É por o Emerson Com o Seixão Emerson Com o Seixão Seve a bola Na esquerda Emerson Embranco É pra Valdemes Valdemes Dominou Sintou E voltou Caiu No guarda Deu marco Falta pro Rio Branco Ali Tio do Monteiro Na marca Dezenove Minutos Este primeiro Tempo De batida Placar De dois Pro Toledo Rio Branco Tem zero Aqui ele Charles na bola Deixa pra Valdemes Correu pra bola Valdemes Levantou Pra volta Levantou Bem-luga Defensivo do Toledo Pra fazer o corte Afasta E tira o perigo De qualquer marido Levanta Será que a bola Pro alto É pro jogador Arael Camargo Vem por trás Comete a ação Tem o árbitro Marca Falta Pro Toledo Pela meia-direita No seu campo De defesa Quando tentava Sair pro jogo Diogo Monteiro Passa Aqui tem certo Com o Toledo Bater Vem nele João Neto João Neto Perda a esquerda Da bola Serviu lá pro Ferreira O dono do jogo Ferreira Do Mila Solta a bola Um pouquinho Mais pra trás É pra Adriano Pérez Vai cruzar Cruzou Pra dentro O cruzamento Foi forte demais E a passo Direto Pra Liga Do Filho Da sorte Direta Pra equipe Do Rio Branco Bater Tiago Matista 20 minutos Passados 2 Primeiro tempo De partida Placar de 2 a 0 Pro Toledo O jogo Tiago O Rio Branco começou bem Tocando a bola O gramado Bando Bando Mas aí Eu peguei a liberada Total A resposta A bola Será que eu tirei Pondas O Fernando Não fazendo Pertura E agora Eles tem que correr Atrás do placar Não é fácil Droga em casa Tem a força da torcida O gramado Não ajuda De pôr os gols Contra Agora Tem que Batalhar Vai se Júlio Não cair Não tentar Fazer o sol Com o lance Do primeiro Mas é importante Pelo menos agora Antes do intervalo Você sair Pelo menos Com o gol Daqui São Ficando Mas não É verdade O Rio Branco corre Atrás Contra o prejuízo Bola sobra Do comando É pra que se Dominou Vintou Primeiro Abril A meia esquerda É problema Saltou Seixão Levantou Pra dentro Da grande área Olha o Rio Branco Chegando aí Chega Renan Afasta e tira o perigo dali Já já tem informação Que o Rio Branco Tá no ataque Bola na esquerda Pra Camargo Domina Camargo Soltou Boa Pra Valdanes Valdanes Pisa na bola Chama a opção de jogo Abriu Boa Pra ele Pra Douglas Preparou Apontou Atirou A bola se pediu No marcador Sobrou ainda Pro próprio Douglas Ouro Na entrada da grande área Sobrou pra Valdanes Preparou Apontou Atirou Ouvir Desfio E a bola Foi pra Liga do Fundo Escanteio Pro Rio Branco Aí Com 22 minutos Casteio Primeiro turno de partida Tem as campeiras Pra bater no entigo Do Rio Branco Valdanes Pra Cobranza Levantou Por baixo No primeiro turno Melhor pra defensiva Que chega Pra fazer o corte De qualquer bolíde A bola vai sobrando Ainda para o Nilo Do Litoral Não Vem pra fora Do Canamado O árbitro marca Só Lateral Pro Toledo Bater Pela direita Aqui no seu tempo De retaguarda Mas o árbitro Ao contrário Da marcação Do bandeira O bandeira Marcava em favor Do Toledo O árbitro Marcava em favor Do Rio Branco Lateral Pro Rio Branco Lateral Cobrado Bola na esquenta Tentou o domínio Foi descer A bola pra fora Novo lateral Bola em profundidade Bola foi solta É o reboto que chega Vai tentar o giro Pra botar na grande área É aqui a bola Emerson Conceição Passa pra ele Emerson Conceição Vai cruzar Cruzou Isso No dia O Nazário Foi de novo Pra linha de fundo Diogo Monteiro Agora com 23 minutos Teste Partido De novo No mesmo lugar Chega firme Pra fazer o corte O G7 Terra da direita Manda de novo Pra linha do fundo Escanteia mais Um escanteio Pro Valdênis bater Bota a força Aí Valdênis Bota a força Na menina Garotinho Vem nele De novo Valdênis Pro terceiro escanteio Do mesmo lugar Os dois Ele meteu no primeiro pau Agora ele bateu O pior ainda Um no raçante Pra dentro O lagrante Ele torcedor Não gostou A saga corta A bola sobra Pro Rio Branco Sobra pra Camargo Camargo abriu Pra Valdênis Passe no Camargo Valdênis Escorregou Na hora de fazer a cinto Bola Desfila de novo Meus zagueiros Vai pra fora Linha de fundo Mais um escanteio Pro Rio Branco Aí Diogo Monteiro Capricha aí Valdênis Capricha garotão Capricha Pro Leão do Litoral Vinte e quatro minutos Seu escanteio Eu falo deles Agora Boteu bonito Levantou pra dentro Da grandeira Agora passou por todo mundo Passou também Pro Emerson Conceição E vai sobrar Da esquerda Vintou o primeiro Emerson Vintou o segundo Abrindo Sem legal Pra direita Cruzamento do Thales Pra boca No gol Sobe Tenta o cabeceiro Chega Renan Dutra Pra fazer o golpe Afasta Tira o perigo De qualquer maneira Da sua grande Águia Pola espichada Pro ataque Sobre lateral Pro Toledo Que parte No contra Golpe Parte Parte forte Equipe do Toledo Já ganhou na primeira Ganhou na segunda Tentou penetrar Na grande Água Caiu E a penalti Penalti Pro Toledo Pra judiar Uma finta Uma carga E o árbitro Marca Penalti Pro Toledo Aí Diogo Monteiro Perfeito É Felipe mesmo Felipe ajeita Qual carinho Pra cobrança Do pênalti Na marca De 25 minutos Este primeiro tempo De partida Acredite Torcedor Dois Pro Toledo E o branco Tem série Um Toledo De um pênalti Pra bater Com 25 minutos Este primeiro tempo De partida Se posiciona Felipe Dois Na camisa dele O goleirão Jones vai ali Dá uma catimbada No Felipe Ele ajeita Reajeita A bola Pra cobrança 25 e 50 Quase 26 minutos De este Primeiro tempo De partida Placate Dois a zero Pra equipe Do Toledo Preocupação Do torcedor Do rio branco Felipe vai lá Na linha frontal Da grande anda Está autorizado Felipe Encara o Jones Pega essa Jones Correu Bateu Gol Do Toledo Felipe Com 26 minutos Cavados Deste primeiro tempo De partida O Toledo Marca o terceiro gol Três pro Toledo Rio branco Zero Diogo Monteiro É Tiago Batista O Tiago Monteiro Fala uma coisa séria Importante Três a zero Com 27 minutos Tem que tomar cuidado Tem que tomar muito A Veja Aplausos 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 Torre o Branco Vandinho Depois de uma injeção de ânimo pela direita Um cruzamento fechado na cara do gol E o Vandinho só teve o trabalho de desviar de fraquinha E botar para o fundo da rede Diogo Monteiro Aos 28 minutos Vandinho bota para lá no fundo da rede Diogo E o Branco marcou primeiro Três para o Toledo Um para o Rio Branco Tiago Batista Que jogo é esse Tiago? Um jogo totalmente ativo Ninguém esperava O torcedor não tem mais fiel O torcedor não tem mais tempo O branco era mais o primeiro O importante tem que ir atrás do segundo Perfeitamente É justamente isso que é Salatiano Se o Branco conseguir mais um gol Ainda nesse primeiro tempo Fica o jogo aberto para a segunda etapa Fica o jogo aberto Mas o segundo gol O torcedor não tem mais mudança O torcedor não tem mais mudança O torcedor não tem mais mudança Junto com a equipe boa na rede No Paranaense De 2017 Lembrando também que essa transmissão Tem o apoio Do Sindicato dos Vigilantes de Paranaguá Um abraço para o Edson Torrônico Ao presidente E toda a sua equipe de trabalho Lá no Sindicato dos Vigilantes de Paranaguá Quem salta para bater no Rio Branco Pela ponta direita está o Tensado Douglas No levantamento é forte É alto para dentro do grande A bola quica no gramado Pega a velocidade e vai embora Para fora do gramado em lateral Para o Toledo bater pela direita Lude seu tempo de rota-guarda E atenção torcedor Veleiros imóveis Aponta e traz para você O tempo tempo e o placar do jogo Aqui na Estratinha Meus digitais estão gravando 31 minutos de bala-olam Desta para a primeira partida E no placar para veleiros imóveis Você consegue 3 para o Toledo E para o Rio Branco João Ricardo Materiais de Construção Andrione Duas lojas na Ilha dos Valadares Parabenizar o que o servir Tijolos e furos Só 310 reais o dinheiro É isso mesmo Materiais de Construção Andrione Ali na Ilha dos Valadares Também conosco a Tijolos e Bins A maior marca de óculos e acessores Agora em Paranaguá Na rua Alguicinas No centro da cidade Eu disse Tijolos e Bins galera E olha o Toledo Carregando a bola para a entrada da grande área Tentou dominar Tentou sentar o João Felipe Ele se enrosca Caiu Alto Margar Falta mais Falta de ataque Falta para a defesa do Rio Branco Bateu Mete o argumento Aqui chute para o alto do Toledo E a bola tocada e desfiada pela zaga E no meio do gramado Aliquece Acaba cometendo assalto E o árbitro Margo Dentro do ciclo central do gramado Falta para o Toledo Bater pela meia direita No seu tempo de retaguarda Tem informação aí? Perfeito Obrigado Diogo Aqui falta a cobrada para o Toledo Na direção do Ferreira O doze do jogo lá na esquerda Chega Douglas para fazer o corte Chutei para o alto O Rio Branco tenta arrancar Agora no contra-gope pela direita O tempo é pesado Encharcado O Rio Branco insistiu Puxou a bola para dentro Bola batida Espludiu Em cima do marcado Orecai para a direita Caio dominado Com os Valdones Para a ponta direita Partiu o Valdones Juma dois para a marcação Olhe o posicionamento Dos seus companheiros Pé da direita na bola Serviu para a linha de fundo A bola foi forte demais Ela Fica no caramba Pega a velocidade E aí não dá tempo De chegar mais Né Diogo do Monteiro? Onde tiveram o rádio ligado Só dá o tiras Só dá 90.3 Só dá ilha Do Mel FM A paixão Da cidade Aqui o Rio Branco Tenta ganhar a bola No ciclo central do gramado Bola para o alto Cabeçada para um lado Cabeçada para o outro Acaba sobrando Para o Rio Branco Com o Valdones Valdones domina Abre o jogo Na ponta direita Para Valdinho Para Vandinho Vandinho de ombro Tira o marcador Solta para dentro O Rio Branco Para Valdones Tenta ouvir Dar fontes armados Melhor para o Renan Dutra Sai no dente Que tira da grande Ela e sai para o jogo Puxa a bola para a lateral Da esquerda Tempo de retaguarda Faz um passe alongado Chega bem para cortar Por ali de peito O Emerson Conceição Estufou o peito Mas a sobra é por Toledo Domina o Toledo Pela direita Para Rael Rael olha o posicionamento Melhor do seu companheiro Toca para trás Ali bola para Júlio César Abriu para Felipe Voltou para Júlio César Pela meia direita E Júlio César Para Felipe Na ponta direita Vai cruzar Cruzou Para a ponta No gol Chega para cortar De qualquer bandeira do Douglas Afasta Tira o perigo da grande A bola sobra Para o Rio Branco Sobra com ele Com Kessy Kessy puxa para trás Para o Emerson Conceição Emerson Conceição Levanta de qualquer maneira Bola para o ataque Sobe Renan Dutra Para fazer o corte Ele não perde e ganha O campo é pesado O jogo fica difícil A bola sobra Para a meia esquerda É para o Toledo Era O passe foi errado Por o Ferreira O Rio Branco Ganha pela direita Com o Douglas Ele põe velocidade no jogo Rola a bola Para a direita Para o Zaldones Foi desarmado A bola vai para fora Pela linha de lado Até na altura O Rio Branco Batendo pela direita Um pouco além Da linha divisória Do gramado Metrodoto marca 35 Deste primeiro tempo De partida Três para o Toledo Um para o Rio Branco Nesta primeira etapa De partida Este é o time Mácio Bola na Grande Em 90.3 A equipe Bola na Grande Sempre ao seu lado Doutor Segundo 35 minutos Deste primeiro tempo De partida O placar é Três para o Toledo Um para o Rio Branco O Toledo sem pressa alguma Tem lateral Para o Matrino pela esquerda Se posiciona Adriano Pérez Para fazer a cobrança Ele abre a jogada Pelotado esquerdo Tenta com o Ferreira Volta para ele Tirezo Para o Adriano Pérez Se estende No bico da área A indecisão A saga chega Protege Quando ele não sai Sai ali Me assustaram Porque está ficando Complicado Confiar em quem ali Na entrada da grande área Né Jogo Monteiro Ele é o Fernando O Fernando Sabe o jogo Para a direita Sai a corte E a bola foi Para a linha de lado Lateral tem O Branco para o Bateiro Lateral cobrado Bola por Valdones Ele faz um bom Passa Bola foi solta Ali para o Marco Tini Cruzou para a boca Ele pegou o Marco Tini Renan Dutra No bico da pequena alma Da um teto Manda para a linha de fundo Esquenteio para o F Rubro Aí em Jogo Monteiro Capricha garotão Capricha para o Lê Gol do Laceão Pópolis Mediu no primeiro marcador Que estava ali A sua entrada da área O 4x60 Foi tirado da grande área Sobra dentro E 5x Centrado E agora para o Camargo Camargo abriu para o Douglas Todas abriu de novo Lá para o Marco Tini O Rio Branco tenta Rasga a defesa Em cima do Toledo Muita bola para a sala Do tempo O árbitro marcou Lateral tem Para bater o Rio Branco Pela direita Lateral foi cobrado Bola na entrada Grande área Para o Valdones Focou curto Chegou o Marco Tini Dominou Soltou Porque mais para a gente Com o Cháles Vai cruzar o Cháles Para a boca do gol A bola Passa na zaga Sobra fora da grande área O Rio Branco insistiu Emerson Conceição Chega chutando A bola explica O marcado do Toledo Que tira de qualquer maneira Gostou o jogo do meu zero É verdade Tá complicado Tá complicado Valdores Aqui vem o Toledo Rasga a fronteira O Júlio César Empurrou para a Ferreira Chega o zagueiro Fernando Fernandes Para fazer o corte Na indecisão Olhou para o lado O canariz estava virado E pum Vai para fora Para a linha de lado Lateral para a equipe do Toledo Que não tem pressa Nenhuma para bater o lateral É o jogo do meu terreno Tem muito jogo Para a frente Torcebonga Tem muita bola Para o lado ainda Aqui na estratégia Placar é contra o Leão Três para o Toledo Um para o Lindrung Domino errado No peito da equipe do Toledo O Leão Branco Sai para o jogo E rato Pela sua torcida Polacai na esquerda Aqui para o Leão Branco Bola partida Volta o cara para o Charles Ele corre atrás dela Gira Sinto o primeiro Partiu para a entrada Da grandeira Cruzamento Para a boca Colocou Chega a saga do Toledo Para fazer um conto De qualquer maneira Polacai com o João Felipe Dentro do ciclo central Do gravado Abriu para o Orael Na minha esquerda Tentou com o Ferreira Mas a bola foi para fora O fim Desfio através do gol Mas o árbitro marcou Lateral Para o Toledo Bater pela esquerda No seu tempo de ataque E atenção Forcedor do futebol do Brasil Veneiros imóveis Aponta e traz para você O tempo é o tempo E o placar do jogo Aqui na estradinha Meus digitais Cês tão gravando Trinta e nove Trinta e nove No primeiro tempo De partida E o placar Para a veleira Se não é o que você confere Toledo tem três E o branco Só tem um Por aqui João Ricardo Deixa comigo galera Nas ondas do rato Do ultimo Bola na rede Tiago Batista Gabigalos para o sinal Do primeiro tempo Do Tiago Batista Três a um No placar Para o Toledo O jogo é É bom Beleira No placar Boa 12 Dois Boa Dois 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 É muito espetacular, assim, você vira a carne por médio, jogados muito mais, principalmente no Pereira, camisão, mas eu acho que o Silvio Branco, ele tem, lá pela frente, os seis, sete gols, tem que cantar buscar esse segundo gol, pra você ir buscar a mirada do Silvio Branco, é complicado virar a televisão do Flacar, então, isso é inspirado, é verdade, lá vem Camargo, lá vem Rolo Branco, Camargo duvida a bola pela ponta esquerda do seu campeonato aqui, ela, bola pra minha esquerda, a bola é pra Faltanis, Faltanis tentou, o passo tocou errado, perdeu o tempo da bola, perdeu o equilíbrio, melhor pra defesa da equipe do Toledo, que rasga, vai lá, voltado pelas crianças, vem com o Ferreira, o dono do jogo, ele é com o Ferreira, ele tá assustando a defensiva do Rio Branco, chega pra rasgar o Faltanis, manda a bola pra linha de lado, o árbitro do Marco, lateral pra equipe do Toledo bater, Artema Materiais de Construção, super promoção do Cimento Supremo, só R$19,90, lá no Artema Materiais de Construção, quem tá ligado conosco é o João Ricardo. Na Crusta da Alba galera, aqui 41 e 30, primeiro tempo de partida, placar de 3 a 1 pro Toledo, o Rubro tem salto pra bater dentro, do círculo central do Camargo vem com ele, com William Turan, Abriu pra esquerda, pra o Emerson Conceição, levantou pra dentro do grande árbitro, subiu a saga do Toledo pra tirar o Renan Dutra de qualquer maneira, ele afasta o Rio Branco, incite, rouba, boa, bola, que o Cassie, rouba, que o Cassie mete, bola na frente, bola pro Charles, dominou, tentou sentar, vem Felipe pra cortar, corta, mete a bola pra fora do quinto, lateral tem pra bater o Rio Branco pela esquerda, vem com o Emerson Conceição, ele dá bola pro Camargo, Camargo pro Emerson Conceição, pela ponta esquerda, volta pro Camargo, Camargo só dá bola, cuda pro Cassie, quer se puxa a bola ali pro setor intermediário, quer se chama o apoio, abre jogada pro Fernando Fernandes, lá pela ponta direita, deu pra Douglas, recebeu, realmente a liga Martina do Gramado, no mano a mano, fica sem opção de jogo, ele é muito bem marcado pelo Ferreira, mesmo assim assistiu o Douglas, vai cruzá-lo, jogou, pra dentro da grande árbitro, chega bem, o João Neto pra fazer o corte, afasta o zagueiro do Toledo, dá um picasso pro lado que a bola sobra, sozinha pro Tio Rô, do seu pinto, derrota a guarda, Tio Rô, pro Rio Branco, Toledo, levanta a cabeça, abre o jogo pra Douglas, lá pela ponta direita, na peça defensiva, abre o Rio Branco que vem chegando, do Lula, do Lula, desta bola, toque pra trás, um lance perigoso ali do Cassie, solta a bola um pouquinho mais pra trás, a bola chega aqui, livre, liberada, pra ele, com espaço pra do Lula da bola, que é o Tio Rô, do Lula do Litoral, William Tio Rô, levanta a cabeça, e busca o toque, lá pra ponta direita, é pro Douglas, tentou o domínio, agora que todo o gramado extraiu ele, ele tá pesado, o jogo é duro aqui na Estranjinha, direto pração de bola da equipe do Toledo, bola pra Ferreira, lá vem ele, Ferreira, assustador de zagueiro, dominou Ferreira, puxou de novo, vai bater, bateu, espalma o goleiro do Rio Branco, bola, tapa na bola, pra linha de fundo, conta aí, Thiago Monteiro. É uma boa opção no ataque, é, é uma boa opção pra você avançar ali, tendo mais um ponto, é tudo bem, mas defensivamente ele deixa muitos espaços, então a partir dali o Toledo conseguiu fazer o primeiro, dois minutos depois e o segundo, aí numa penalidade que é aquela que o juiz poderia, optou por dar, porque horrível a arbitragem também, diga-se, não é por isso que o Rio Branco tá perdendo, mas a arbitragem não é boa hoje, o que que acontece? Toma o terceiro gol numa bola parada, numa penalidade, consegue um gol com o Landinho e não tá conseguindo agredir o Toledo, tá com o placar adverso, tá conseguindo, o que que acontece agora? A partir de agora, o Maurílio tem que tirar o Cassi, que não tá numa tarde boa, bom volante, mas não tá bem, tem cartão amarelo, você já pensou, se o Rio Branco perde esse jogador, aí você tá morto, 11 contra 10, tira esse jogador, coloca o Recife, ou você tem a opção do Eric, você pode colocar o Eric, recura o Vandinho, você tem dois homens de área, porque a partir de agora, se o Rio Branco perder de 4 a 1, 3 a 1, é a mesma coisa, vai ser o que? Tá perdendo em casa, tem que buscar o resultado, então você já abre mão desse jogador que não tá bem na partida, que já tem cartão amarelo, pra você evitar de acabar perdendo o jogador, que daí a coisa fica muito pior, tomara que ele fique do certo, que o Maurílio converse com os jogadores, quem sabe, eu se eu sou o Maurílio, faria duas modificações, eu tiraria o Douglas e colocaria o Recife, da lateral direito, tiraria o Cassi e colocaria o Eric, fecharia aquele lado direito, ou com o Crisma, mas acho que não tá relacionado, eu colocaria o Recife, não colocaria nem o Razzuc. Desculpe, se eu tiraria pra entrada do Eric, o Douglas pra entrada do Recife. Colocaria o Recife lá pra você fechar, e ele fala pro Recife ficar quietinho ali, e você coloca o Eric no lugar do Cassi, aí o Charles volta um pouquinho pra ajudar o Valdandes na velocidade e levar a bola pro ataque, o Vandinho joga fora da área, você centraliza o Eric e coloca mais uma opção, é o que você tem pra fazer agora, porque o Douglas não tá bem na partida, o Cassi não tá bem, só que o Cassi tem cartão amarelo. Num gravado como esse, você tá indo atrás, já tendo cartão amarelo, pro juiz expulsar é rapidinho, mas o juiz fraco como esse, então você tem que tomar muito cuidado, eu se eu fosse Maurício já faria isso de início. Sobre a partida, é difícil você descrever pro torcedor, que tá nos dando o carinho da sintonia, o que aconteceu realmente, um cochilo do Rio Branco, dois gols e cinco minutos, veio uma penalidade, dá até questionável, dá pra se questionar a penalidade, houve sim ela, penalidade, o que aconteceu? 3x0, tô lendo, o Rio Branco ainda conseguiu um gol com o Valdinho ali, naquele lado mais vulnerável. As costas do lateral esquerdo, Adriano Pérez, é por ali, é o método que o Rio Branco tem que buscar, conseguir quem sabe, esse segundo gol e buscar o empate, é difícil. A situação do Rio Branco no jogo é delicada, a taça caiu junto e já começa de uma maneira complicada para o Leão da Estradinha. Existe a penetração, a recuperação é do Toledo, ele puxa a camisa do jogador do Toledo, e o árbitro levanta os braços e a pita, sinal de primeiro tempo na Estradinha. 3 pro Toledo, 1 para o Rio Branco, o árbitro central da partida, o Luiz Fernando, a pita o árbitro! Bandeira, estremulando, corações palpitando, a bola volta a rolar aqui na Estradinha. Vai ver o Rio Branco, já uma baça pelo lado esquerdo do gramado. Vai tentar o cruzamento, a bola vai para fora, o primeiro lateral do Rio Branco bater pelo lado esquerdo do gramado. O Diogo Monteiro, então, na equipe do Rio Branco, saiu o Douglas para a entrada do Damião, é isso, né? Perfeitamente, Thiago Batista, já de empate pronto, sai Douglas para a entrada do Damião, é a sua opinião? É, na verdade ele aposta um jogador de velocidade, o Marco Túlio, camisa seta aqui também, o primeiro e o segundo gol do Toledo, tá vindo fazer a lateral direita. Só que o Maurinho é muito desistente, ele aposta, adopece, jogador que tá com ele há muito tempo, mas não pode, ele vai ter um amarelo, é uma dividida, o cara vai ser expulso daí. Tem que tirar o Kessy, tem mais uma alteração, coloca o recebe no lugar do Kessy, tá insistindo o Maurinho, agora eu conheço o impulso e nem cuifica, agora ele é postulado na velocidade, coloca mais um homem, vai correr com a bola e vai sair do meio, vem fazer ela atrapalhar. O navio Rio Branco, o outro na grande área, chega a defensiva do clipe do Toledo para fazer o quarto, ele tá acabando ainda ali, a sobra de bola para a equipe do Rio Branco, cozinou o perdão, o Marco Túlio perde a bola, na sequência, recupera para cima do Ferreira, o Ferreira, ele está aterrorizando os jogadores do Rio Branco, o Diogo Monteiro. Onde houver um lugar ligado, só dá 90.3, só dá o Timar, bora na rede, aqui tem falta para o Balinho do Toledo, pelo setor intermediário, na marca de dois minutos cravados, segundo tempo de partida, se posiciona para a cobrança, Gessé, 5 na camisa dele, Gessé olhando para a bola, 3 na barreira do Rio Branco, o ato central Luiz Fernando, espiando todo mundo na entrada da grande área, aí 3 na barreira do Rio Branco, chega mais um do Toledo, é de longa distância, campo pesado, Gessé para a cobrança, está autorizado, bateu ele, perna direita, bateu para o gol, bateu mal, chutou para o alto, e a bola viajou e foi embora, para a linha de fundo, é só tiro de meta que pertence ao Leão do Litoral, torcendo pelo Rio Branco, está meu irmão Celso, meu irmão, alô Celso, grande abraço garoto, olha o Demetrio, seu amigo, o irmão do Demetrio, negão, curtindo, Timar, sua bola na rede, obrigado pelo carinho, olha o Rio Branco lá, cada gol foi para a grande área, caiu, é pênalti, pênalti para o Rio Branco, penalidade máxima para o Rio Branco, o goleirão Diego diz que não, mas foi pênalti claro, né, Diogo Monteiro? três minutos e cinquenta, quase quatro minutos deste segundo tempo de partida, esta bola tem que entrar para o Rio Branco entrar no jogo, esta bola tem que entrar para o Rio Branco entrar no jogo, Vandinho abole o gol, Vandinho abole o gol, autorizado, correu, Vandinho para a bola, bateu, defendeu o goleiro, espalma e manda a bola para a linha de fundo, escanteio para o Rio Branco aí, jogo Monteiro, escanteio para o Rio Branco, o Baterno, bola não lançada para a grande área, que contraiu todo mundo, e sobra para o Toledo, o Baterno insiste, ganhou o lance pela direita, vem galorando, Charles vai suspender lá para dentro da grande área, a bola sai para o alto, e vai para a linha de fundo, e o goleiro Diego da equipe Botoleno cai, para ser atendido dentro do campo, e o tempo passar, com tranquilidade né, jogo Monteiro. Mineração Nova Prata, na rodovia Alexandra Matinhos, abração lá para o Baberson Tom Busch, ligado conosco, Roberto Pelabora Portuária, jogo para a equipe Bola na Rede do Paranaense, de 2018, lembrando também, que esta transmissão, tem o apoio, do Sindicato dos Vigilantes de Paranaguá, materiais de construção mandrione, duas lojas na ilha dos Valadares, duas lojas, para melhor servir o cliente na Bahia, e gente, eu disse, materiais de construção mandrione, de lirins, a maior, a maior marca de óculos e acessórios, agora, em Paranaguá, lá, o Algo Simas, no centro da cidade do Paranaguá, e aqui o jogo continua parado, Thiago Batista, eu falava em lá, que se fizesse o gol, o Rio Branco, entraria no jogo, e para a infelicidade, o pênalti foi mal batido, hein Thiago? Mal batido, foi em pé, esse é um brincadeão, é um amarelo, amarelo, agora o bandido, não podia, né, perder esse pé, o Pênalti não consegue marcar, o pênalti é brincadeira, boa, vem colocar aqui o Rio Branco na partida, com 3 a 2, difícil, teve a oportunidade, agora, o Pênalti aqui para frente, é complicado, ele tem o saco psicológico também, Tem, bata no meio, irmão, faz o básico, bata no meio, aqui galera, 6 minutos e 40, segundo tempo de partida, 3 para a equipe do Toledo, 1 para o Rio Branco, que ainda perdeu o pênalti, bola para a esquerda, para o Baberson Conceição, ultrapassa a fronteira, tenta um tapa na frente, para o Daniel, passe a longo demais, para a linha de lado, lateral, tem para bater a equipe do Toledo, pela direita, no seu campo de retaguarda, 7 cravados, 3 a 1 para o Toledo, lateral, tem para bater o Toledo, vem Felipe para a cobrança, demora uma eternidade, para recolocar a bola em tudo, ele bate, lateral, culto, não perde, ganha o Álvaro, acabou marcando ali, para o Rio Branco, uma irregularidade, conta aí, é lateral para o Rio Branco, aí, Diogo Monteiro, Emerson Conceição, volta a bola, para a cor, botou na direção do Camargo, chega por trás, a defensiva com o João Neto, afasta, tira o perigo, de qualquer maneira, serve a bola, saindo pela linha de lado, o Rio Branco ainda perdeu o Camargo, tentou dominar, não conseguiu, arrasbalou no Camargo, e se perdeu pela linha de lado, lateral, mais um lateral, para o Toledo, bater pela direita, do seu corpo de rota barba, e atenção, torcedor do Futebol do Brasil, Veleiros Imóveis, aponta e traz para você, o tempo, o tempo e o placar do jogo, aqui na estradinha, meus digitais estão gravando, oito minutos de bola rolando, final de partida, no placar para Veleiros Imóveis, você confere, três para o Toledo, e para o Rio Branco, o João Ricardo, e este é o Timarço Bola, na linha de 90.3, CKP Cursos, galera, vai fazer o vestibular 2018, vai fazer ele, procure o CKP Cursos, três, quatro, dois, dois, meia, meia, cinquenta e sete, CKP Cursos, e ponto final, olha o Rio Branco, no ataque, bola para o Camargo, Camargo filtou, na entrada da grande, ela tentou dar um tapa, mas a zaga corta, e tirou o perigo, de qualquer maneira, bola espichada, para o alto, chega com o Tchurro, Tchurro, pressa a bola, para dentro do círculo, do centro do gramado, esplama de primeira, ali o menino Jonathan, chuta para o alto, a bola sai, tocada para o zagueiro, William Tchurro, está sozinho, está isolado, uma bola perigosa, Tchurro levantou a cabeça, atrás a bola para o goleiro, do goleiro, do goleiro, do goleiro, do goleiro Jones, do goleiro serve para o alto, a bola foi quadrada, no primeiro tempo, do goleiro, do goleiro, e arredonda, arredonda, ali para o Emerson Conceição, Emerson Conceição, porta para para correr, com o Damião, pela esquerda, parte o Damião, filtou o primeiro, filtou o segundo, bandeira está marcando, que a bola havia saído pela linha de lado, na segunda, a finta de elenco, São cinco da tarde, mais oito minutos, cinco e oito, hora certa para a média de breve, galera, cinco e oito, hora certa para a média de breve, o Rio Branco não vem nesta bola, campo de retaguarda, vem tocando ali com o William Turman, o William Turman puxou na esquerda, bola para o Emerson Conceição, a bola fica esmagada, num campo difícil, pesado, quase não rola, bola para o alto, sobe o zagueiro, Fernando Fernandes, de cabeça para fazer o corte, Fernando Fernandes tirou, mas a bola sombrou ainda, para o Adriano Pérez, Adriano Pérez puxou, achou espaço, apontou, atirou, uma bomba, deu, o goleiro estava lá para catar, e espalmar o Jones, é o jogo inteiro? Até nós contratávamos, ela provou para o Rio Branco, pela ponta direita, caiu o árbitro, marcou, bandeira marcou, e o árbitro confirmou, capricha garotão, capricha para o Leão do Litoral, 11 minutos, segundo tempo de partida, 3 para o Toledo, 1 para o Rio Branco, Charles Ross na camisa dele, correu com categoria, levantou para o Boga, cabeçada para o gol, para fora, calinha de fundo, cabeçou não, errou o cabeçinho, na verdade, olha o jogo inteiro, Rodrigo Jesus vem pro jogo Rodrigo Jesus vem pro jogo Pra saída do Valdanis É papo pra ele, papo pra Thiago Batista Thiago É verdade E aqui do Vila, bola pro Rodrigo Vem tocando o partido que o Tomás se aproxou Charles, Charles Cuchinho perde a bola Recuperação da equipe do Toledo Bola pro Ferreira E olha o Ferreira aí Penetrou na grande, olha o Ferreira Ele é o monstro do jogo Ferreira chega, chega o zagueiro Bola pro Ferreira Recuperou Tocou pra trás Tocou pro Júnior César E chuta, a bola explode na zaga E vai pra fora Pra linha de fundo Escandeio pro Toledo Aí, Diogo Monteiro 13 minutos de bola rolando É tata, final de partida Placar é de 3 pro Toledo 1 pro Branco Escandeio pra bater Tem o Toledo Tá autorizado Levantamento Birigoso pra boca do gol Cabeçada pro gol Gol Do Toledo Gessé Na marca De 13 minutos Do segundo tempo de partida Gessé De cabeça No primeiro palco Testou pra baixo E aí Não deu pro Júnior Gessé É o primeiro dele É o quarto do Toledo Diogo Monteiro Gessé 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 É verdade Tiogo Batista Chuva de gols É isso mesmo Que o Tiogo Monteiro falou Chuva de gols 4 a 1 pro Toledo E aí me parece Que agora o psicológico Está totalmente abalado Agora foi a perca da penalidade A perca da penalidade A primeira parte Poderia ter perdido Aquele pênalti Poderia dar uma respirada Na partida Agora eles vão brincar Com a bola No primeiro palco Valeu de gol Até o Jones Falhou de não sair Na pequena área Falhando a cabeçada Ele não conseguiu segurar Complicado No momento muito triste Fui o Branco Ninguém esperava Que a taça caiu Não podia iniciar Dessa maneira Para o Leão É e aqui vem O Rio Branco Vem com o Charles Tenta um tapa Na entrada da grande vianda Vem o Rodrigo Jesus Brigar pela porta Da bola A zaga chega E corta por ali De qualquer maneira O Felipe A sobre de bola É para o Rio Branco Para o Baimersantão Seguição pela meia esquerda No campo de retaguarda Ele dá um tapinha Para trás Para o Rodrigo Jesus O Rodrigo Jesus Levanta a bola Na frente Para o ataque Tensão Tentou o Charles Na entrada Da grande viária Caiu e o Wagner Marcou Falta para o Rio Branco Aí Tertinho da meia Lua frontal A grande a areia Choco mosteiro Por aqui Na marca de 16 minutos Cavados Desde o segundo Tempo de partida A bola fica colocada A um passo Da meia lua Saltava A meia trato O coleiro do Diego Verdade Aí olha o tamanho Da barreira São 3, 4, 5, 6 Da barreira Da equipe do torneiro Vem para a cobrança Charles Está autorizado Correu para a bola Bateu para o gol Para fora Para a linha do fundo O Zandinho Estava ali também O Charles O Charles Deu foi O Zandinho bateu E bateu mal Hein Diogo Monteiro É verdade Vamos lá Vamos lá E ele está usando E ele está usando as opções Que ele já tinha Mais ou menos isso Mas era fato Também Que o Rodrigo Juntos Deu E olha o Rio Branco Caminhando aí Pouca para a meia Direto para o Charles O Charles Está fazendo Desacendo de tudo É por cima É por baixo Ele cai de novo Em o árbitro marco Falta para o Rio Branco Há cinco passos Do bico Esquerdo Da grande área De defesa Da equipe do Toledo Vai choverar Na área Toledana E aí Diogo Monteiro 107,50 Quase 18 Lá vem Thiago E para a cobrança Na diagonal Suspendeu Para a boca Do gol Cabeçada Para o gol Gol E do Rio Branco Aquece Subindo de cabeça Ali na entrada Da pequena área Testando o profundo Da rede Na marga De 18 gravadas Testando o segundo tempo De batida Para botar o sorriso Estampado Na face Do torcedor azul rubro Diminui o prejuízo 4 para o Toledo 2 para o Rio Branco Aí O detalhe do gol Diogo Monteiro Olha o Toledo Olha o Toledo Olha o Toledo Uma bola levantada Com profundidade Para o Mundo Passa por todo mundo E sobra Para o goleiro Tiago Batista Tiago Batista Bora na rede E o branco Diminui o forte prejuízo E aí Tiago Dá para chegar ainda Tem que correr atrás Conseguiu O Charles Tem sido o melhor jogador Do jogo O Carlos O Thiago Batista O Thiago Batista O Thiago Batista A panha Vai para cima Do jogador Do torcedor Força O Thiago Batista Conseguiu Uma falta E o Thiago Batista Não acontece O Thiago Batista O Thiago Batista A cabeça Da dava Buscar um par Tem vitória E aí É um segundo Mais O Thiago Batista Verdade, lá vem o Toledo do novo cara ligando essa bola pelo lado esquerdo do gramado Vai tentar passar ao abrigo, Jesus chega, antecipa-se e corta mais a bola pra linha de lado Lateral, tem o Toledo pra bater pelo lado esquerdo do gramado no campo de ataque Bola lançada na frente é pra Ferreira, Ferreira é desarmado, cai o árbitro marca, falta do Marco Turo Volta em cima do Ferreira, falta pro Toledo bater Tem informação aí, chega mais, eis o Ricardo Aqui fala o Timasso Bola na rede, galera Artema Materiais de Construção tem a super promoção do Cimento Suprema Só tem 19,90, tudo no Artema Materiais de Construção Aqui tem salta pra bater a representação do Toledo Partiu ele, o Décio no César, levantou pra boca no gol, sobe o William Turo De cabeça, manda a bola pra linha de fundo Escanteio tem o Toledo pra bater, hein, Jogo Monteiro Lá viu, tô lendo, pra cobrança de Escanteio, vem ele, Júlio César, desce a camisa dele, levantou pra boca no gol O desvio e a bola sobra na entrada da grande área, sobra pro zagueiro, William Turo Vai tentar ligar o contragote, William Turo, ultrapassa a linha divisória do Caramado Solta na esquerda pra Damien, Damien prepara o cruzamento pra boca no gol, sobe a saga pra cortar de qualquer maneira Afasta-te do perigo da sua grande área do Caramado Tocou aqui o Rodrigo, Jesus faz a pressão na saída de bola da equipe do Toledo Jessé, arredonda com categoria, toma apoio do seu companheiro, a bola volta pro próprio Jessé Ele controla, dá uma embaixadinha, chuta, vai lá pro alto, pela esquerda O zagueirão do William Branco, vem buscar o jogo O Fernando Fernandes, solta a bala curta pro Anderson, com seis, seu Dele até o Damien, mata no peito, põe no gramado O gramado é pesado, ele girou, pintou o primeiro, vai tentar passar, a bola ficou Ele cai, perde a falta, o árbitro do ducho, caiu só o ativadouro A bola sobra pro Ferreira, invertido de posição o Ferreira agora Pela direita, bola do Ferreira, Ferreira pro Junta, Junta pro Ferreira Ferreira passou, e olha o Ferreira aí de novo, partiu ele Ferreira, pra boca do gol, o domínio, o giro do Rael Foi um pouco demorado, fato que o Cass chega pra tirar De bico e lançada pra linha de lado, lateral tem o Toledo pra bater Alto posto Marítimo Pontal, este é o nome certo, combustível mais barato da cidade Tá no alto posto Marítimo Pontal, churrascaria, dois amigos A melhor comida é caseira, a melhor comida, perdão, do litoral do Paraná Eu disse, churrascaria, dois amigos Sindicato dos Vigias Portuários de Paranaguá Alô Marcos, que é o presidente do Sindicato dos Vigias Um grande, forte abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência Aqui tem lateral toleiro pra bater, lateral cobrado pro Ferreira De costas pro marcador, ele é liso aí, tem habilidade ao Ferreira Girou, vai cruzar, cruzou, montiu a bola não, jogador Camargo E a bola foi pra fora, pra linha do fundo Tem escanteio pra bater o Toledo aí Conta aí, Diogo Monteiro Esquanteio, cobrado, bola pra boca do gol Subiu pra fazer o corte, o Emerson Conceição A bola sobra pro próprio time do Toledo Novo cruzamento, veio pra boca do gol Sobe e quece de cabeça pra fazer o corte Recupera o leão, bola pra Rodrigo Jesus Rodrigo Jesus tocou no passe longo A bola chega terminada com a equipe do Rondronco lá na frente Chega bem pra cortar a defesa do Toledo Antes que chegasse ali o Daninho A bola sobrou para o Rondronco ainda ali no meio do gramado Bola pra Rodrigo Jesus Levantou a cabeça, engatou a primeira Passou a segunda, se manda e sai pro jogo Tenta o tapa na frente pro Vendinho A bola é cortada pelo marcador E atenção, torcedor do futebol do Brasil Veleiro, se move, já aponta e traz pra você O tempo, o tempo e o placar do jogo Aqui na estradinha Meus digitais se estão cravando 24 minutos por segundo tempo de partida No placar pra veleiro, se move, já se você confere 4 pro Toledo 2 para o Rio Branco, João Ricardo Aqui com o Timarço Pula na grande Olha o Turão, pintou primeiro o Turão Dá o tapa, curta, errada, recupera, parteamento o Turão Bola sobrou pra Rael, Rael pro Ferreira E olha o Ferreira aí de novo Ferreira pintou, foi buscar dentro da grã Que era por baixo Lemerson, Conceição pra fazer o corte Mandar pra linha de fundo Sergueres canteu pro Toledo Mas come a rapidez Isso é reerente, ô com o Monteiro Mentira Perfeito 732 Tá certo, então, daqui a pouco você informa Ah, 922, tá certo Portal dos Móveis A maior fábrica de móveis sob medida do litoral Tá no Portal dos Móveis Soster, segurança do trabalho Elaboração de BPR, APC, MEACHO, NDCAT Ali na Avenida Gabriel de Lara, 783 Telefone é 34252636 O telefone de Soster, segurança do trabalho Escanteio tem pra bater A equipe do Toledo Na marca, de 25 e 50, pois não Perfeito, obrigado Aqui tem escanteio pro Toledo Levantamento perigoso pra boca do gol Sobe bem pra cortar, serbando, serbando Insiste a equipe do Toledo A sobra do Lebo é pro corpo Cruzamento pra cara no gol Sobe a zaga, corta parcialmente Sobe Camargo, tenta o desvio E a bola vai pra linha de lado Tem informação, bate aí, João Ricardo Tiago Batista, 26 e 40, Tiago Segundo tempo de batida, 4 a 2 Jogadura aí pro Rio Grande do Penteago Jogadura, só que infelizmente tem tarde Tem dias que as coisas acabam acontecendo Mal Camargo na partida também Na antecipação de jogadas O Kess, apesar do gol, não tá fazendo uma boa partida Só pra você ter ideia Nós estamos dependendo agora do Rodrigo Jesus Pra carregar essa bola do meio pro ataque Também não tá encontrando tanto espaço assim Ele teve uma grande oportunidade no contra-ataque agora Ele poderia ter carregado um pouco mais a bola E optou por fazer a diagonal do navião Não tá dando certo ainda Eu acho que o Rodrigo deve mexer na equipe Se for cedo eu colocaria o Henrique daqui a pouco Pra tentar mais alguma coisa Perfeito Tiago Batista, falou, tá salado Gostou, chega mais Ok, obrigado Tiago Monteiro Vai ter alteração então na equipe do Toledo Quando o Toledo tem um jogador que tá caído no gramado O árbitro manda entrar no departamento do Bento Pra retirá-lo através da maca Jogo parado na estradinha Vai haver alteração na equipe do Toledo Meu cronômetro marca 27,50, quase 28 Jogo tá parado na estradinha E o drama é grande Quatro pro Toledo Dois para o Rio Branco Pra você que tá... Alô Celso Pra você que tá ligado comigo garoto Celso, Demetrio, o Nego Toda a galera aí Curtindo o Timarço Bolo da Grande Tá ali também o Vitor, o Timarço da Pipoca O Daí da Pipoca O Márcio da Pipoca A galera toda aí E tocando aqui na estradinha Quatro pro Toledo Dois para a equipe do Rio Branco Jogam tudo pro Rio do Litoral O Márcio tá saindo o Rael Então já tá saindo do departamento médico E já está então autorizado a entrada do Márcio Toledo Na equipe do Toledo Quatro a dois Lateral tem o Toledo pra bater Bate, bate rápido Aqui pela direita chega pra fazer o corte Marco Tulio A bola vai pra fora O lateral é do Rio Branco O próprio Marco Tulio pra cobrança O lateral é forte Na direção de Rodrigo Jesus A bola fica no gramado Vai buscar o jogo Charles Charles dominou Soltou pra Rodrigo Jesus Rodrigo Jesus insistiu E a bola foi pra fora Pra linha de lado Lateral que o próprio Jesus bate Solta a curta ali É pro Marco Tulio Marco Tulio dominou Rolou pro Charles de primeira Pra Rodrigo Jesus Linha de fundo Vai cruzar Cruzou A bola explodiu E foi pra fora Foi pra linha de fundo Ou pra linha lateral Hein Jogo Monteiro Perfeito 29 e 30 Charles pra cobrança Tocou por baixo A saga corta A sobra de bola é pro Camargo Camargo abriu Pra ponta direita É pro Charles Charles é sempre por ali Tentou cruzar Meteu por baixo Facilitou a defensiva Ele rasga a defesa do Toledo Tira de qualquer maneira Tenta engatar um contra-golpe Vem buscar aqui o Alan Chega pra tocar pra trás De qualquer maneira O Anderson com o Cedicão Tem um tapa forte pra trás Pro goleirão O Jones O Jones abandona a sua grande área Vem pra intermediária Chuta essa bola pro alto Ela viaja Vai pra dentro Na grande área Da equipe do Toledo A bola clica no gramado Pesado goleirão Diego sai para praticar A fácil defesa Abraça o Diego Orna o posicionamento Dos seus companheiros E vai dar um chutaço Pro alto É o que ele faz Chuta Vai sobrar lá Pra quem? Pra ele Pro Emerson Com o Cedicão De cabeça Cabeça é pro má Flavia já cai Dentro do círculo central Do gramado Não perde ganho A bola não é dominada Pra ninguém O toque é pro má O Feather Jonathan Ela volta ali pro círculo central Até ser arredondada Na meia esquerda Pra Júnior César do Toledo Partiu no ele Júnior César Levantou a cabeça Foi sustentado Pra grande área Não Prepara Prepara o cruzado Não Dominou Periferiu o toque curto Pro Ferreira O Ferreira é o terror da zaga Ferreira dominou De costas pro Marga Nuno Dá um tapinha pra trás Pro Jonathan pela meia esquerda O Jonathan serviu no mal Até pra Júnior César Pra correria Contra Marco Túlio Marco Túlio na proteção A bola não tem força Pra sair Vai ter que chutar Chutou contra A marcadora A bola explode Vai pra fora Liga de fundo Tiro de meta Pro Rio Branco bater Supermercados Bavaresco É o seu ponto de encontro Em Paraguá Supermercados Bavaresco Casa das Cortinas Tecidos Cama Mesa Banho Pensionas Tapete Plásticos E muito mais Tá na Casa das Cortinas Cirúrgica Paraná Possui uma rota Repleta de produtos Para cuidar Da sua saúde Eu disse Cirúrgica Paraná Galera Vamos dar Pode formar Número 13 Perfeito Obrigado Diogo Monteiro Aqui galera 31 minutos Eu quero mais Trampar com Tiago Batista Tiago 31 minutos Neste segundo tempo De partida 4 a 2 Fez um jogo dramático Pro Rio Branco E o jogo Batista O jogo abarrado Agora começa a substituições O Rio Branco não consegue Jocar 3 bases seguidos na bola Você pode ver Não consegue Viva a bola 1, 2, 3 Não consegue É só base Tua barba Base da ligação direta Para que agora o Eric Ele recumpriu o batido Aí você tem que ocupar Aí Sim Aí você começa a alçar a bola Lá O jogo é um milagro de novembro São 5 da tarde Mais 30 minutos 5 e 30 da tarde Hora certa Para o Médio Présimo Olha o Toledo Aí de novo Bola para a Tona Tona Recebeu Carimbou Cheque Empurrou A bola lá para a ponta Direita Dá um tapinha Curto para o Felipe Felipe dá um trabalho Legal Soltou É o time do Toledo Que vem chegando O time do Paulo Bagueiro Bola para o Felipe Ele tenta na direita Chega por baixo O Emerson Toroceição Chega numa carga forte Comete a falta E o Mago Trumar Aqui é o jogo Bonteiro Errou Errou Tá peraí Você tá prendendo 4x2 em casa Você vai trocar Um centroavante pelo outro Claro que não Abre mão dos volantes Cara O Cass já tem cartão amarelo Abre mão do Cass Você vai ter que expor a defesa Se você quer realmente Buscar o impacto A LVD derrubou Perdido por 4 Perdido por 5 Né Tiago Certeza 5x2 em casa 2x2 na mesa Verdade Falta cobrada do Toledo Para a boca do gol Sobe Camargo Para cortar De primeira No rebote Chega ele Chuta mais Sem direção A bola vai pra fora Pra liga de fundo Tiro de meta Pro Rio Branco Que bagueira Tudo de levantores Abre bola Pro Marco Túlio Marco Túlio Tem espaço Pela amiga direita Dali pra frente Fica complicado Retardou o passe Ele encontrou Bem colocado Fernando Fernandes Dele até o Tiro O Rio abriu na esquerda É pro É para o É para o centro Ele solta lá pro Damião Pro lado esquerdo Do gravado Damião tocou pra trás Vai ter que recomeçar Tá fechadinho A equipe do Toledo Agora o do seu centro Intermediário Fim do direito Aguarda É que o Fernando Fernandes Abriu pro Marco Túlio Pela ponta direita Ultrapassa a linha divisória Suspendeu Na entrada da grande Liga a bola desviada E sobra pro goleiro Diego Da equipe do Toledo E atenção Torcedor do Futebol do Brasil Veleiros Imóveis Aponta e traz pra você O tempo 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 Placar de jogo Aqui na estradinha Meus digitais Estão gravando Trinta e quatro Trinta e quatro Neste Segundo tempo De partida E não Placar pra veleiros Imóveis Você confere Quatro Pro Toledo Dois Para o Rio Branco João Ricardo Aqui com o Gortimazo Bola na rede Na maior e melhor Rádio do Litoral do Paraná Em noventa ponto Três Aqui é Guia do Mel E filme A paixão Da cidade São cinco Da tarde Trinta e três Minutos Hora certa Para a meta E treve Sintão do goleiro Tira e meta Cobrado Primato Sobe por aqui Rodrigo Jesus Na dividida E cai o árbitro do Marga Falta pra equipe Do Rio Branco Marco Turibato E bate rápido Suspenda aqui Pro Charles Charles puxou Perto do bico da grandeira Puxou pra perna esquerda Levantou pra dentro Da grande área Sobe João Neto Pra fazer um corte Encontrou a aposta Pela equipe do Toledo Pela meia direita É ele Dominando Camisa dez Julio César Abre pra ponta Direita pra Felipe Felipe tenta fazer Uma inversão de jogo A bola aqui Como gramado Caiu E o árbitro marca Falta E cima do Charles É falta E o Rio Branco Bater na lateral Da direita Campo de retaguarda Trinta e cinco E cinquenta Quase trinta e seis A bola é pro Charles Que veio buscar o jogo Ele solta a tela Ali pro menino William Turro William Turro Pela meia esquerda Levanta a cabeça Fica sem opção de jogo Dá um tapa Forte pra direita Aqui quem vem buscar o jogo É o Marco Turro Marco Turro Enturrado pelo torcedor Dá um tapa na frente Pra Rodrigo Jesus Rodrigo Jesus levantou a cabeça Vai ter que suspender Pra dentro da grande área Eric desviou de cabeça Um toque de cabeça Pra finalizar do Damião Foi nas mãos Do goleiro Diogo Monteiro Prepare-se para o vestibular Prepare-se para o menino No Secap Cursos Secap Cursos O melhor ambiente A melhor localização Chama-se Secap Cursos Três, quatro, dois, dois Meia, meia, cinquenta e sete Eu disse Secap Cursos Aqui domina a Emerson Conceição Traz a bola pro Kessy Dentro do círculo central Do gramado Kessy abriu Jogando a Marco Turro Marco Turro livre Vai suspender Lá pra dentro da grande área O que ele faz? Levantou Pra bamba no gol Na direção do Eric Sobe a zaga do Toledo Pra fazer o corte Agostila Perde a bola Recupera o Kessy Kessy puxou Fintou o primeiro Lá vem o rudo branco Kessy meteu pra Damião No bico da grande Era pela ponta esquerda Partiu Damião Chutou Prensado a bola vai Fraquinha pras mãos No goleiro Diogo E sem perigo nenhum Né, Tiago Monteiro? É conosco também Mineração Nova Pátria Árbora Operadora Porto Marga Um abraço pra galera Do Sindicato dos Vigilantes De Paranaguá Pra Matricast de Construção Andriome Pra Tilly Beans A maior marca De óculos e acessórios De Paranaguá Antela Matriache de Construção A Cajota Construtora Alto Posto Marítimo Pontal Churrascaria Dois Amigos E Sindicato dos Vigilantes Portuários De Paranaguá Aqui o jogo Continua parado Vai saindo do gramado Júlio César Pra entrada então Do Diego Viano Na equipe do doleiro Jogo parado Goleirando a bola Ao chão Pro doleiro Diego E aqui Placar continua galera Trinta e doito e trinta Trinta e oito e trinta Segundo tempo De partida Placar é de quatro Pro doleiro Dois apenas Para o leão Do litoral Chutão pro alto Vai ter que se virar Como pode a defensiva Do Rodrigo Com o Fernando Fernandes Ele chuta a bola Tenta chutar a bola No Diego E a bola vai pra fora Só a lateral tem O doleiro Pra bater pela esquerda No seu canto de ataque Pois não É o torcedor começa a deixar Tiago Batista E triste claro Não podia ser diferente Ninguém imaginava Um grande tomar Quatro gols Nesta tarde Meio estádio Minha palomão De 800 As mil pessoas Tempo ruim Paraná Valor Tenta chuta Bem Compostou do primeiro Portanto Se comportou Da melhor maneira Se possível Os carros Lutaram Uma finalidade Pra trocar fogo Na partida São três Tomou o pai do povo Situação delicada A partida é agora Tem esquema tático Pensa a bola Alçada na área Bola bate É verdade Lá vem o Charles Sempre ele Ele lança a bola Pra entrada da grande Passa por todo mundo E sobra Pro doleiro Do Toledo Fazer a falta Meu cronômetro Marca 39 39 Deus Que o segundo tempo De Martina Placar de 4 Quadro pro Toledo 2 Apenas para O Rio Brancolinho Do litoral Bola pro Maldo Vem Anderson Conceição Oba para o Branco Chuta Bola pro Maldo Na direção da porta direita A bola espichada Linha pro Charles Foi forte demais Zagueirão Saiu lá O João Neto Pra cortar E mandar pra linha de lado Baterá o tempo Baterá o Rodrigo Bate errado Rodrigo Solta pro Kess Kess Até Camargo Camargo Traz a bola Pra dentro Do ciclo central Do gramado Pratiu Leveu a cabeça Vai ter que suspender Na em cima E o que ele faz Suspendeu na direção Do Eric O Eric não acha a bola A saga corta Camargo A arredonda Puxa a bola na esquerda Pro Memerson Conceição Partiu Memerson Conceição Já deixou pra trás O primeiro marcador Tentou passar pelo segundo Caiu no árbitro Para e marca Parou Marcos falta Pro Rio Branco Aí Jogo Boteiro Perfeitamente Aqui tem falta Camargo Na cobrança Vai levantar Pra boca Do gol A bola Alçada Sobe a saga corta Vai sobrar parou No brilho Para Marco Túlio De primeira Pro gol Toguelo Direto Para fora Para a linha do fundo Só tiro De meta Para o Toledo Bater Sirlene Tintas Também com a gente Portal dos Móveis A maior fábrica De móveis Sob medida do litoral Também está conosco Soster Segurança Do Trabalho Também com o Timasso Bola da Rede Supermercados Balaresco Casa das Cortinas E Cirúrgica Para lá Também apoiando O Timasso Bola da Rede São 5 da Sá De mais 40 minutos Hora certa Para a Média e Preve Galera Olha o Rio Branco Aqui Vem Rodrigo Chejuz Pegou pela direita Vai cruzar Cruzou Explodiu no marcador E se perdeu Pela linha de lado Lateral tem Para bater o Rio Branco Pela direita Se posiciona Para a cobrança Marco Túlio 41 e 50 Quase 42 Lateral tem Para bater o Rio Branco Marco Túlio Levantou Para dentro Da grande área E o árbitro Deu uma reversão De lateral Diogo Monteiro Este é o placar do jogo 42 e 42 Tem formação aí João Ricardo Aqui com o Goti Maço Bola na rede Em 90.3 Bola para o alto O Rio Branco vai na bafa Bola para Camargo Pela meia esquerda Camargo pede o apoio De Rodrigo Jesus Suspendeu lá dentro Da grande área Sobe Renan Dutra Para fazer o corte O zagueiraço do Toledo Abre jogada Pela metade esquerda Aqui para o Eduardo Partiu o Eduardo Na velocidade Pelo lado esquerdo Rede a marginal Vai tentar Marco Túlio Para cima dele Melhor para o Marco Túlio Ganha o lance Ganha a frente Toca na bola Retarda para a sua defensiva Marco Túlio Agora rasga a tira De qualquer maneira dali Vai na direção De Rodrigo Jesus A bola quica Pega a velocidade E sobra Fruto Oedo 43 e 20 43 e 20 4 a 2 É o placar do jogo Bola na esquerda Para o Adriano Pérez Está impedido Marca o bandeira Confirma o árbitro Central da partida E o Branco tem pressa Ainda não se intrigou Domínio de bola É do Rodrigo Jesus Empurrou na frente A pro Charles Vem por baixo Para cortar o GCE Manda a bola Para a linha de lado Lateral para Rodrigo Jesus Vamos bater para o Rony Branco Toca a bola Um pouquinho mais para trás Para Marco Túlio Ele ataca o Camargo O Camargo gira Gira bem Encontra o William Tio Bem posicionado Pela minha esquerda Partiu o William Tio Ele vai na velocidade Bola da canhota Para o Emerson Conceição Ameaçou cruzado Não cruzou Caiu de Maduro Melhor para a defensiva Do Toledo Que sai para o jogo Bola espichada Lá no lado direito Vem para fazer o corte Vem na briga Na vontade O Emerson Conceição ganha Aliás ganha para mim O Camargo E o Artur Marca Falta em cima do Camargo Falta para o Rony Branco Batir Falta batida Bola para o jogador Fernando Fernandes Abriu aqui na direita Bola para Rodrigo Jesus Dominou Rodrigo Jesus Para mais uma Para dentro da grande ângua Muito alta Direto para as mãos Do goleiro Diego 44 e 30 Vai acabando o tempo Do Rony Branco Aqui na estradinha O placar é de 4 Brito Lento 2 para o Rony Branco Há muito tempo O Rony Branco Não tomava 4 gols Jogando aqui dentro Dos seus domínios Levantamento é aprovado O Rony Branco insiste Final 5 de jogo Na estradinha Vem o Rony Branco na vontade Bola para fora Linha de lado Rodrigo Jesus pedia Mas bandeira marca E o árbitro confirma Lateral é para a equipe Do Toledo Ele vai marcar lateral Para o Toledo Lá da esquerda No seu campo de retaguarda São 5 da tarde 43 minutos Hora certa Para a média e breve Acerta o seu ponteiro Bola na média e breve 5 e 43 Aqui o Cassi toca Bola para trás 5 de agréscimos Olha aí 5 minutos de agréscimos Dá tempo para fazer Bastante coisa Aqui para a esquerda Vem o Emerson Com o 6 Ultrapassa a liga divisória Suspendeu na direção Do Charles A bola vai no peito Do jogador Jonathan Ele embarca no peito Aí na passada Em cima do Charles Comece a falta O árbitro marca Falta do Charles Falta para a defesa Do Toledo Bateu O Toledo agora Checo Batista Que vai gastar o tempo Não é diferente né Checo Batista Finalzinho de show 45 e 40 Abramba Checo Batista 3 2 2 2 3 2 3 4 O que é isso? O que é isso? lateral com o brazo, rápido, bola para Camargo, a bola passa do Camargo, o Camargo veio buscar o jogo, abriu ali para o Emerson Conceitinho, Emerson Conceitinho trouxe para o Fernando Fernandes, não do ciclo central do gramado, partiu o Fernando Fernandes, suspendeu para o Eric na entrada da grande arca, Eric cai, cai, chama a sala do arco, para e marca, e já chama o departamento médico porque foi um choque de cabeça, médico Monteiro. E atenção torcedor do futebol do Brasil, veleiros e móveis a ponte traz para você, o tempo, o tempo e o placar do jogo. Aqui na estradinha, meus digitais se estão gravando, 48, 48, 2 para terminar o jogo, e os acréscimos do árbitro, no placar do traveleiros e móveis, você confere, 4 para o Toledo, 2 para o Rio Branco, João Ricardo. Ok, são 5 da tarde, 47 minutos, 5 e 47, hora certa para a média e breve galera, e aqui o caixão do Rio Branco praticamente está fechado, 4 para o Toledo, 2 para o Rio Branco com 49 minutos, mais um minuto para a bala rolar pelos acréscimos do árbitro central da partida, o goleirão Jones, tem pressa, chuta a bola para o alto de qualquer maneira, espichou na direção do Charles, Charles no menu, caiu, chamou a falta, a bola sobrou para Rodrigo Jesus, de costas para o marcador, abriu para a ponta direita para pedir a bola, Charles pediu e recebeu, puxou para a perna esquerda, são 2 na sua marcação, o Charles foi gigante neste jogo, vai para a linha de fundo, vai cruzar, cruzou, explodiu a bola do Renan Dutra, e foi para fora do gramado, 49 e 20, caminhamos para o final do jogo, 4 para o Grito Toledo, 2 para o Rio do Litoral, bola sobra, saca a corte, para Fernando Fernandes, suspendeu para dentro da grandeira, Camargo de cabeça, e a bola vai para a linha de fundo, Diogo Manteiro. Tiro, Timeta, cobrado, melhorão, Tiro, então, tapa de perna, direita, roda para o baldo, para a direção do círculo central do gramado, tirou, serviu no ataque, olha o rio branco aí, na entrada da grandeira para Damião, chega bem o zagueiro, João Neto, para tirarem, o Felipe complementa de perto da direita, tira o perigo dali, a bola sobra, para o rio branco, mais de um iremos a 51, 51 é uma boa ideia, olha a equipe do Toledo partindo para o ataque, vem com ele, vem com o Eduardo, rasga a defesa, rasga o Emerson Conceição, bola para fora, para a linha de lado, lateral para o Toledo, pela direita, lá pela intermediária de ataque, não tem pressa nenhuma ao Toledo, para cobrar o lateral, já que 50 minutos e 30, Deus te segura o tempo de partida, o rio branco vai amargando, a sua primeira derrota da taça, caiu o Júnior, o segundo turno do campeonato, para na elce de futebol, domina aqui na direita, é para o Toledo, vem Felipe, pediu a bola, soltou na frente, boa, é para o Eduardo, está impedido, marca a bandeira, confirma o árbitro central da partida, é impedimento a ser cobrado, é irregularidade para a defensiva, bate, bate, bate errado, tirou, quando apita o árbitro Luiz Fernando, final de jogo na estradinha, fato consumado, 4 para o Toledo, 2 para o rio branco, num jogo duro, num jogo atípico, num campo pesado para ambas as equipes, mas o Toledo soube se sobressair, e venceram o rio branco dentro dos seus domínios, tem informação por aí, Thiago Monteiro? Oh, man. Obrigado.